Música Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Realmente, ficamos muito tempo sem postar o CR Responde Por quê? Porque foi duas semanas extremamente corrida E não deu pra fazer o vídeo por causa do brincade Por causa do meu aniversário, foi muita correria Pedimos desculpas a vocês por não ter saído já o CR Responde, ok? E antes de começar o vídeo, deixa aquele like pra estar nos apoiando Pra continuar esse quadro crescendo, cara Favorita, comenta, se inscreve no canal Compartilhe, caviar o meu aqui Se não, mete pipoca, a mete memo E você que quer fazer sua pergunta para o próximo CR Responde da semana que vem Deixa aqui, tá vendo que tá aparecendo aí na tela? Hashtag CR Responde Que estaremos selecionando as próximas perguntas para os próximos vídeos Tá sensacional E por favor, não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais No Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat Os links estão na descrição E não se esqueçam, também temos o grupo no Facebook onde você pode estar conversando com nós E fiquem com o vídeo Pergunta de Vinicius Vasconcelos Hashtag CR Responde Dani e Abby, esse foi o melhor vídeo que assisti até hoje Parabéns Dani, com o que você trabalhava no Brasil? Abby, sei que você não pode trabalhar Mas se pudesse, seria com o quê? Abraços, já virei fã Valeu Vinicius, muito obrigado pelo carinho Bom, eu no Brasil, eu trabalhei muito tempo com meu pai na padaria E depois, antes de ir para Portugal Eu trabalhei dois meses numa empresa de engenharia e eletrônicas Bom, eu nunca tive um emprego Simplesmente por causa da minha saúde Mas, se eu pudesse trabalhar E um dia no futuro, eu vou poder Eu gostaria de ser professora Ou de inglês ou de português Pergunta do Bruno Gabriel Heinzen Dani e Abby, vocês torcem para algum time de futebol Aqui no Brasil ou daí dos Estados Unidos? Bom, Bruno Eu torço para o Santos Futebol Clube Aí no Brasil Mas se eu tivesse que torcer para alguém Hoje aqui nos Estados Unidos, provavelmente seria para o LA Galax Eu não conheço muito sobre futebol Mas se eu tivesse que torcer para algum time Seria para o mesmo time que o Dani falou E na última Copa do Mundo, eu torci para o Brasil E eu não sei muito Pergunta da Cris Santos Adoro vocês, dando aquele like e assistindo o vídeo Hashtag se a responde Daniel e Abby, vocês pretendem casar na igreja um dia? Bom, eu sempre falei para a Abby depois que a gente se casou Até mesmo antes de a gente se casar Que minha vontade um dia é poder voltar no Brasil E casar na igreja que eu fui batizado Na igreja Batismo Marapé Um abraço para todos aí da igreja E não sei, você? Ah, eu também quero Se tivéssemos a vida de verdade Iríamos casar numa igreja Do jeito normal Mas não deu tempo Então nós casamos Bem rápido, sabe? Sim, é tipo um civil aí no Brasil Sim, exato Mas eu quero casar na Turma e Veja Pergunta do Eduardo Cesar Hashtag se a responde Não sei se vocês já responderam isso em algum vídeo Mas gostaria de saber como, o que vocês trabalham E o que mais gostam de fazer nas horas livres Abraço Bom Eduardo, no momento eu não estou trabalhando Mesmo porque nos resumos eu mostro Eu acabei de fazer o negócio da entrevista do Green Card Deu positivo Eu já posso trabalhar Mas a gente está esperando chegar meu Green Card Para a gente mudar o número Não mudar o número, mas sim pegar o definitivo Não o provisório E o que eu mais gosto de fazer nas horas livres É jogar videogame Eu tenho muita coisa que eu gosto de fazer nas horas livres Eu não trabalho porque eu tenho uma doença crônica Que eu não posso trabalhar nesse momento Mas nas horas livres eu gosto de ler Eu amo ler livros E eu gosto de escrever, fazer meu blog E eu gosto de jogar videogames com o Daniel Pergunta de Thiago Rosário Hashtag se a responde Pergunta do Troisman Troianos Hashtag se a responde Gostaria de saber quanto é a média de um aluguel Onde vocês moram Mande um abraço para mim Meu nome é Thiago Roisman Amo vocês Bom Thiago Aqui onde nós moramos A mãe dela paga em torno de 900 dólares por mês A Abby vai estar explicando Quanto é a média aqui no nosso bairro Que é o Belvio Aqui em Belvio A média é mais ou menos mil dólares por mês Um pouquinho menos Um pouquinho mais Dependente quantos quartos seu apartamento tem Quantos banheiros Essas coisas Pergunta do Power Tutoriais Hashtag se a responde Já fiz essa pergunta duas vezes Espero que seja selecionada Do se a responde 3 Quais equipamentos que vocês pretendem comprar Para melhorar a qualidade dos vídeos do canal? Bom, primeiramente A gente tem muita vontade de pegar uma câmera da Sony Action Que é aquela A Z1 Que foi a melhorzinha que saiu por último Tem a outra 4K Mas ela ainda não tem a instabilidade E a gente também tem vontade de trocar esse computador Que a gente tem aqui para apenas editar as thumbnails e tudo mais E eu tenho uma vontade também grande de ter uma Canon Qualquer uma delas Por indicação que o amigo meu já falou Para fazer esse ser responde Esses quadrinhos pequenos Mas isso é muito mais para frente Mas o foco principal hoje é a Sony Action E um computador melhor Para mim a prioridade principal É o novo computador Porque ele passa o que? 5 horas editando um vídeo Que se tivéssemos um computador E não é no computador que edita Edita no iPad Ele poderia editar 1, 2 horinhas no máximo A gente quer sempre estar melhorando a qualidade Mas o primeiro foco agora é um notebook ou um computador melhor Pergunta de Gabriel Anselmo Hashtag C.A.Responde Queria saber qual foi o momento mais feliz de vocês Abraço Bom Gabriel Além do meu casamento com a Abby Além de ter encontrado ela em Portugal Além de eu ter conquistado agora o green card E podendo ficar aqui ao lado dela Depois disso tudo foi duas coisas Uma dela O meu pai ter dado certo a cirurgia E ele está recuperando muito bem E a outra foi a divulgação do Carlinhos Do Realidade Americana Senão a gente não estaria aqui hoje Onde a gente está Eu me acho muito abençoada Eu tenho muitos momentos felizes na minha vida Mas Além do momento quando nós casamos E além do momento quando a moça na entrevista falou Aprovado O momento mais feliz da minha vida Foi o momento quando eu cheguei em Portugal E vi ele no aeroporto Pergunta de Styler Games Hashtag C.A.Responde Vocês se conheceram como e aonde? Brasil ou Estados Unidos? Bom Styler Games Eu e a Abby se conhecemos no Brasil Na minha igreja Quando ela foi com o coral dela cantar lá E aí a partir daí eu adicionei ela no Facebook E tudo mais Eu achei ele muito chato E aí depois em Portugal Quando eu comprei meu celular A gente começou a ter um contato maior Através do Skype, Facebook E aí eu não achei ele chato Porque ela não me deletou Porque ela quase me deletou Uma vez Eu gostei do sorriso dele E por isso deixei ele no meu Facebook E aí depois eu vim pra cá E casamos E estamos aqui juntos até hoje Vai fazer sete meses já De casados Oito Oito Errou Vou apanhar Pergunta do Leon Freitas Hashtag C.A.Responde For o inglês e o português Quais úteis línguas vocês gostariam de aprender? Abraços Sucesso pro canal Bom Leon Na verdade eu já tô satisfeito De tá aprendendo inglês E tá sendo muito difícil Mas se eu tivesse que aprender outra Eu gostaria muito, muito, muito De aprender japonês Pra mim eu tenho uma lista gigante Eu amo aprender línguas Mas as três línguas principais Que eu mais gostaria de aprender São árabe, italiano e francês É né que tu pode, é metê? É leitura supeco Exatamente Pergunta de Renan S.A.Responde Vocês tiverem dificuldade de se acostumar com as manias um do outro Abraço Bom Renan Eu não sei se isso é uma mania dela Provavelmente não Ela tem a obrigação de usar Mas a ave quando ela coloca lentes de contato Eu me... Mano eu não consigo velho Ela coloca aquelas lentes e me dá aflição Tudo que vem na minha direção Ou que tem a ver com os olhos Eu tenho muita, muita aflição Olha Pra mim foi muito difícil me acostumar com essa mania que ele tem Gente É muito complicado Porque ele faz isso toda hora Todo minuto Ele solta esses pelos fedidos Que não... Não dá pra aguentar isso Não dá Eu não aguento mais Olha, tá pegando agora Ele tá pegando Bom galera Ficando mais um vídeo aqui pra vocês Muito obrigado a quem assistiu até o final Fizemos com um carinho muito grande pra vocês Demorou? Bom, rapidão Amanhã tem vídeo novo às 7 horas Do novo resumo que vai sair E agora fiquem aí com o recadinho do nosso amigo Relizeu! E agora fiquem aí com o recadinho do nosso amigo Eu sou um golfeira E agora fiquem aí com o recadinho do nosso amigo E agora fiquem aí com o recadinho do nosso amigo Inscreva-se Bom galera, vocês viram aí Ele tá quase batendo a meta dos 2 mil inscritos Ajudem ele, o link tá na descrição E é nóis Quer falar alguma coisa, gordila? Chocolate E tchau Tchau